He let him run, let him run Faz o passinho do ron MC, MC Quest aqui de novo De um jeito diferente Faz o passinho do ron Mas aquele que eu to contente Faz o passinho do ron Mas aquele que eu to contente Essa aqui já é sucesso O Lucão que ta mandando Essa aqui já é sucesso O Lucão que ta mandando Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano Vem no passinho do romano E que em qualquer lugar Todo mundo ta mandando Ta mandando Ta mandando Hey 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 Faz o passinho do ron Faz o passinho do ron Então vai MC, MC Quest aqui de novo De um jeito diferente De um jeito diferente De um jeito diferente Faz o pass... Faz o pass1 Faz o passin do ron Mas aquele que eu to contente Faz o passinho do romano, mas aquele que eu sou contente Faz o passinho do romano, mas aquele que eu sou contente Essa aqui já é sucesso, o lutão que tá mandando Essa aqui já é sucesso, o lutão que tá mandando Vem no passinho do passinho do romano Vem no passinho do passinho do romano E em qualquer lugar, todo mundo tá mandando Tá mandando, tá mandando, tá mandando